Fala, galera! Eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live Paparazzo Rubro Negro. Tô aqui pra trazer as últimas informações do Flamengo pra você, torcedor que nos acompanha, que sempre está ligado em todas as notícias e em todas as informações aqui nos canais Paparazzo. E olha só, galera, pelo amor de Deus, faltam menos de mil pessoas pra gente chegar à meta de 400 mil inscritos aqui no Canal 2. Uma meta muito importante pra gente. A gente promete também um conteúdo bem bacana, algo bem legal pra vocês. Então, por favor, você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante pra gente. Vai ajudar demais no crescimento do nosso trabalho. Vocês acompanham o meu corre, né? Vocês sabem que eu vou pra onde o Flamengo tá e eu tô indo também, né? Amanhã a gente viaja pra Cuiabá pra trazer todos os detalhes pra vocês, a chegada do Flamengo, toda a cobertura do jogo, tudo sobre o Flamengo. Nós estaremos nessa viagem. Então, deixa essa moral. Se você já é inscrito, compartilha com a galera, com os amigos, os grupos de WhatsApp. Manda pra todo mundo, porque aqui vocês sabem que a gente traz tudo em tempo real, todas as notícias, todas as informações. E olha, uma outra dica também pra passar pra vocês é que a nossa parceira, né? A Outsider Tours já está com os últimos pacotes e você ainda pode garantir a sua ida pra final da Copa Libertadores em Guayaquil contra o Atlético Paranaense e também as finais da Copa do Brasil, né? O primeiro jogo em São Paulo na semana que vem já. E a gente vai falar muito sobre esse teste que o Flamengo teve com a equipe titular ontem, né? Que, inclusive, eu vou falar pra vocês. Decepcionante, viu? Tudo bem, foram várias chances criadas. Eu vou entrar já nesse assunto, mas só passar essa dica pra galera que está aí. Você que quer garantir a sua vaga nas finais, manda mensagem pra Outsider e ainda tem cupom de desconto, tá? Bom, vamos lá, galera. Trazer um pós-jogo aqui. Eu estava no Maracanã acompanhando essa partida entre Flamengo e Internacional. Olha, o Flamengo criou muitas chances, Isabelle. Criou muitas chances. A gente sabe disso. A gente sabe que realmente o Flamengo conseguiu, né? Criar, finalizar bastante. Mas não foi o suficiente. Infelizmente, não foi o suficiente. Em muitos momentos, a impressão que eu tive é de que o Flamengo, né? Que esse time estava muito calmo. Muito tranquilo. E até a arquibancada, né? A arquibancada é muito o termômetro da torcida, né? Óbvio. É onde o torcedor está lá. Mais de 41 mil pessoas ontem no Maracanã. Um público menor do que a gente está acostumado. Mas mesmo assim, Maracanã cheio. Mais de 41 mil pessoas pra acompanhar esse jogo entre Flamengo e Internacional. E que pode ter sido a despedida dessa equipe no Maracanã antes da final da Libertadores contra o Atlético Paranaense em Guayaquil. Então, foi uma atuação decepcionante por parte dessa equipe titular. Não acredito que eles estejam cansados. E eu não sei se vocês têm a mesma impressão que a minha. Mas toda vez, toda vez que o Flamengo tem tempo pra treinar, dez dias, uma semana, oito dias, toda vez acontece alguma coisa, gente. Toda vez o time volta meio mal. Toda vez acontece isso. Não sei se vocês têm a mesma impressão que a minha. Mas, enfim, Flamengo se reapresenta hoje, nessa quinta-feira, pra iniciar a preparação pro jogo contra o Cuiabá. Esse jogo que, provavelmente, Dorival Júnior vai com um time bem diferente. Um time bem misturado, né? Não terá o seu time titular pra esse confronto. Acredito que alguns jogadores, inclusive, não viajem pra essa partida, pra esse confronto contra o Cuiabá. Pelo menos o que eu fiquei sabendo é que alguns jogadores não vão viajar. E a gente tem, né, o Flamengo fora do G3. Só pra mostrar pra vocês, ó, tabela do Brasileirão, como ficou essa tabela. Vamos lá? Tabela, classificação Brasileirão. Classificação do Brasileiro. Palmeiras, 63 pontos. O Internacional com 54 pontos em segundo lugar. O Fluminense com 51 pontos. O Corinthians com 51 pontos também em quarto. E o Flamengo com 49 pontos em quinto lugar. Não tem, não tem. Simplesmente não tem pontuação. E o Flamengo fora, mais uma vez, do G4 até. Nem do G3, né? Tinha a possibilidade de passar Fluminense e Corinthians e está fora do G3. Está fora, realmente, desse G3 lá em cima. E ligo o alerta, né? Porque a gente sabe que não é só também pela classificação da Libertadores. Mas no orçamento do clube, o Flamengo tem a meta de ser vice-líder do Campeonato Brasileiro pra ter também a premiação. Então, tem também esse alerta pra questão financeira, tá? Porque o Flamengo está com essa meta orçamentária de chegar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, galera, e ontem, depois do jogo, após o árbitro apitar o final da partida, o Gabigol deu uma declaração à Rede Globo sobre a polêmica, né? Que foi até uma polêmica na imprensa, vou falar pra vocês. Porque tava todo mundo confuso, a gente não sabia. Porque na conta da Rede Globo e também na conta de outros portais, nas nossas contas mesmo, a gente tava achando que o Gabigol não estava pendurado. Mas o Gabigol estava pendurado, porque cartões vermelhos não anulam os cartões amarelos. Então, o Gabigol estava pendurado nesse jogo contra o Internacional. E após a partida, ele deu uma declaração à TV Globo que não pegou bem e pode até gerar uma punição pro Gabigol. Vou explicar pra vocês. Ontem, depois do jogo, ele falou o seguinte com a TV Globo. Eu tinha que tomar o cartão, né? Não vou jogar o próximo jogo. Então, eu tinha que tomar o terceiro amarelo. Amassamos eles, faltou o gol. Ele disse ao jornalista, ao repórter da TV Globo. E essa declaração pode gerar uma punição ao Gabriel. A matéria do Gabigol até traz alguns outros casos, né? Sobre jogadores que deram declarações semelhantes e que foram punidos. Por exemplo, o caso do Valdívia. Ele relatou, né? O árbitro até relatou um diálogo do Valdívia, que ele força também pra tomar o terceiro cartão amarelo. E por essa situação, o meia do Palmeiras, na época, foi denunciado e punido pelo STJD em setembro daquele ano com a suspensão de dois jogos pelo artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, prevendo suspensão de uma ou até seis partidas como pena. Então, realmente, é uma situação complicada. O Gabi, ele não atuaria mesmo nesse jogo contra o Cuiabá. A gente sabe disso, que o Dorival vai poupar a equipe titular, né? Justamente pela final, pelo jogo da final da semana que vem. Então, é muito complicado, muito delicado. A gente espera, né, que o STJD não denuncie, não puna o Gabigol. Até porque, gente, a gente sabe muito bem que vários atletas forçam pra tomar o cartão, né? Já estão pendurados, forçam pra tomar o cartão pra cumprir logo suspensão e ficar limpo, né, de cartões amarelos pro restante da temporada. Então, essa situação foi complicada mesmo. É uma declaração que o Gabi poderia ter evitado, mas não é nada surpresa, nenhum jogador. Ele não fez nada que nenhum outro jogador já não tenha feito, né? Mas fico alerta também pra gente poder ter um pouquinho de... Pro Gabi ter um controle a mais, né, na hora de dar essas declarações. Eu, particularmente, acho o Gabi muito sincero e falta também isso nos jogadores brasileiros. Às vezes, eles chegam pra dar entrevista muito já com as falas já detalhadas e organizadas. Mas, em alguns momentos, a gente também precisa ter um pouquinho de calma, né? E é o caso do Gabi. Acho que ele precisava, né, segurar um pouquinho nessa situação porque pode ter uma punição. Vamos torcer pra que o STJD não traga nenhuma punição, galera. E ontem, a gente também teve uma informação saindo. Na verdade, saiu agora pouco sobre o Jorge Sampaoli já ter sido anunciado, mas ontem saiu uma informação sobre essa possível contratação do Sampaoli ao Sevilha. Ele assumiu o comando do Sevilha e de um interesse, inclusive, do Sampaoli em levar o Gabigol pro Sevilha. Agora, com o Sampaoli contratado, né, vamos aguardar, ver como é que o mercado vai se mexer. O Sampaoli já levou o jogador do Flamengo. O Gerson foi pro Olímpico de Marsella na época que o Sampaoli estava no comando do time francês. Agora, ele assume o Sevilha, essa equipe, e surgiu também essa informação de que o Gabi, né, tá no radar do Sampaoli em possíveis contratações pro início do ano, né, pra janela de transferências. Então, vamos aguardar, né? Por enquanto, essas informações saíram lá fora, na Espanha, e a gente vai acompanhando o desenrolar também. E olha só, galera, o Neto, craque Neto, na Band, deu uma declaração, uma informação, que vou falar pra vocês, hein, será que isso vai acontecer mesmo? Será que além das finais que temos contra o Corinthians, o Corinthians vai disputar também um outro jogador? Olha o que o Neto falou à Band, ele disse o seguinte, o Vitor Pereira quer a contratação de Oscar no Corinthians para 2023. Fiquei sabendo disso ontem. Se o Vitor Pereira quer o Oscar, então ele vai ficar no Corinthians. Ele não pode querer o jogador sem ficar, mesmo que perca a Copa do Brasil. Ele falando sobre a permanência do Vitor Pereira, né, Mas o que nos chama a atenção é a declaração do Neto sobre essa vontade do Vitor Pereira em contar com o Oscar. O Oscar deu declarações recentemente falando sobre o Flamengo, que ele já se sente parte do time. O Marcos Braz, em entrevista ao Podpapa, já falou também que eles vão tentar a contratação do Oscar mais uma vez. E agora, se o Corinthians entrar na jogada, eu ainda acho que o Oscar opta pelo Flamengo, escolhe o Flamengo em uma possível janela, mas a gente tem que entender também que o time chinês não é fácil. Eles não liberam, não liberaram, dificultaram toda a vida. Então, não vai ser tão fácil assim para o Oscar sair. Mas o Corinthians, então, de acordo com o Crack Neto, surge como uma disputa para o Flamengo além dessas finais. O que vocês acham? Olha, mais tarde eu volto com mais notícia, mais informação, muito mais conteúdo para vocês. Pedi para você que está aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante para a gente. Beijo, até mais!